Cês pediram, tá aí, mano Mais uma do Madan Oi de pião, na zona norte eu fui parar Na zona sutrombeu as gatas interessantes Querendo fumar um Pega aqui no meu peru Pega aqui no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Pega bem no meu peru Pega bem no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Pega aqui no meu peru Pega aqui no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Pega aqui no meu peru Pega aqui no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Oi moreninha do Rabão Oi moreninha do Rabão Se eu te pego na madruga É só catucada Se eu te pego na madruga É só catucada Oi moreninha do Rabão Doirinha do rapão Se eu te pego na madrugada É só catupadão Se eu te pego na madrugada É só catupadão Cês pediram, tá aí, mano Mais uma do Madan Oi de pinhão Na zona norte eu fui parar Na zona sutrombeu as gata Interessante, querendo fumar um Pega aqui no meu peru Pega aqui no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Pega aqui no meu peru Pega aqui no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Pega aqui no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Pega aqui no meu peru Pega aqui no meu peru Se quiser fumar uma fu Vai ter que chupar o zubu Oi Morenia do Rabão Loirinha do Rabão Se eu te pergo na madruga é só catucadão Moirinha do Rabão Se eu te pergo na madruga é só catucadão É uma, dã, dã, dã